E o João Dória resolveu surtar e despirocar. Ele ficou desesperado, ele ficou em pânico. É verdade, pé de pano. Quando questionado por uma entrevistadora, ele surtou o calça apertada, mostrou quem realmente é. Vamos ver aí. Olha, pessoal, vocês que estão no Japão, um país que eu amo muito. Eu estive três vezes no Japão e a comunidade brasileira é muito querida no Japão. Aliás, a maior nação fora do Japão, onde nós temos os oriundos do Japão, é o Brasil e é São Paulo. Aqui é a extensão do Japão. Vocês que estão aí, meu abraço, meu beijo. 2022, temos eleições, minha gente. Eleições presidenciais. Lembre disso, em outubro, vote corretamente nas eleições presidenciais do Brasil. Em outubro de 2022. Um beijo pra vocês. Agora vem a pergunta, governador. A única pergunta. Me mandaram lá do Japão, tá? Senhor governador, o senhor traiu o seu padrinho político, Geraldo Alckmin. Quando resolveu... Perguntaram lá. Não, não precisava. Não, não, mandaram. Não, mandaram perguntar. Mas a comunidade quer saber, uai. A comunidade não quer saber. Desculpa. Não, não, não. Esse calça apertado tá muito nervoso. É verdade, pé de pano. Será que a calça estava apertando alguma coisa e por isso ele ficou incomodado? Ou foi apenas a pergunta? Qual a sua opinião de você que assiste o vídeo? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Deixem um like e ativem o seu... É isso aí. Faça o que o pé de pano disse. Muito obrigado. Copo? E aí E aí